Galera, evento desconto gemado, peguei 85% de desconto. Como que funciona o evento? Quanto menos diamante você tiver na sua conta, maior é o seu desconto. Eu aproveitei que eu estava sem diamante nenhum na minha conta, primeiro para pegar o desconto, para depois fazer a recarga, para estar pegando o paste de elite o mais barato possível. Olha só, já pegou o desconto, agora eu vou até no site recarga-jogo, vou recarregar e vou voltar aqui, coletar o passe e coletar mais algumas coisas que vão estar com desconto. Beleza? Então, me aguarde, já estou voltando. Galera, já fiz a recarga aqui de 600 diamantes. Como eu já peguei o evento no desconto de amado, então o evento já está confirmado o meu desconto. Beleza? Bora aqui então voltar no evento, mano. Bora aqui. Eita, olha só. Eu continuo com o desconto, com os 85% de desconto em qualquer item do evento. Olha só. Tem o pacote doutor sanidade, o pacote canastrão que eu já tenho, tropa em tossekin. Para mim não é vontade de pegar um desses itens, mano. Olha só. Vai ter o paste de elite que é o item que eu vou comprar, né, mano? Olha só, o lobo cinza. Deixa eu ver aqui. O pacote apareceu velho, eu já tenho. O pacote rainha do box eu também já tenho. A parede gel, o embaixador eu tenho. Essa panelinha eu acho que não vale muito 74 diamantes, porque eu já tenho ela também, né, mano? Tropa, eu queria, mano, o Camir, mano. Mas não vai ter o Camir, mano. Eita. Olha só, a camisa disparaçona. Não sei se eu vou ter ela, mano. Não sei. Essa aqui eu pretendo pegá-la. Essa aqui eu pretendo pegá-la, né? Essa calça aqui não. Tropa, não tem... Ó, mano, vai ter aqui, ó. Cupom ticket, mano. Eu vou comprar muito, muito ticket, porque está para chegar a nova incubadora. Isso vai ser muito útil para mim rodar a nova incubadora, beleza? Então, olha só. Eu vou conseguir comprar 20 tickets por 9 diamantes cada um, mano. Olha só. Primeira coisa aqui, tropa. Olha só. Vamos aqui coletar o nosso paste de elite, né, mano? Olha só. Coletado com sucesso. Beleza. Bora que eu tivesse um fitzinho. Beleza. Tropa. Depois eu já vou lá, tropa. Eu já coletar o restante, né, mano? Ó, galera. O que eu vou pegar, mano? Bastante ticket, mano. Um, dois, três, quatro. Estou pegando. Depois, para mim, sai muito mais em conta. Rodar com os tickets comprados barato, mano, na incubadora, do que eu pegar e rodar com o diamante na incubadora, tá ligado? Porque sai muito mais caro, mano. Eu consigo comprar 20 tickets por 9 diamantes cada um, mano. Olha só. Eu já estou quase comprando uns 20, já, mano. Quase. Falta 7, mano. Falta 7, olha só. Cara, esse evento aqui compensa você primeiro pegar o desconto e depois você fazer a recarga, mano. Porque se você tiver já diamante na conta, você não vai pegar muito desconto, tá ligado? Igual eu fiz agora, mano. Olha só. Olha só. Pronto. Comprei 20 tickets. Ainda me sobrou o quê? 400 diamantes, mano. 400. Olha só. Vai ter o ticket do arma royale e o ticket do diamante royale, mano. 10 tickets vai dar 120. Não, acho que eu não vou pegar o ticket do diamante royale agora não. Não, não vou pegar o tropinha. Porque eu vou esperar um pouquinho. Tropa, bora coletar o nosso passe de elite, mano. Olha só. Galera, o que eu faço, mano? Todo mês eu espero o passe de elite, mano. Vim com desconto. Deixa eu mudar minha webcam, mano. Senão vocês não conseguem ver aqui certo, hein, tá ligado? O último da neve tem aqui. Aqui, pronto. Aí, tropa. Todo mês, mano, eu espero o passe de elite com desconto. Por quê? Ah, sim. Em vez de eu pagar 600 diamantes num passe, eu consigo doar 100 diamantes pra 2, 3 inscritos pra estar ajudando eles a pegarem o passe de elite, como eu fiz hoje no final da live, mano. Eu selecionei 2 inscritos e mandei um presentinho pra eles pra estar ajudando eles a estarem pegando o passe de elite, mano. Então vamos aqui coletar todos os nossos itens. Bora coletar, mano. Olha só o carrinho. Drop, emblema, a AUG. Eita, a AUG com o canivete arsenta. Eita. Olha só. Essa paradinha. O avatarzinho. Opa. Ó. Ave Maria. Bem da hora. Não vou abrir agora. Não vou abrir agora. Opa. Ok. Bem da hora. Ok também. Opa. Ó. Piquezinha, caixinha. Olha só. Peguei a prancha também, canivete arsenta, mano. Peguei também. Ó. Camiseta, lâminas, peçonhentas. Eita. Não vou equipar ela agora. Opa. Olha só. A granadinha, lâminas, peçonhentas, mano. Rapaziada, fala pra mim, mano. Se você também espera todo final de mês o passe de fico desconto pra estar coletando, né, mano. Todo passe de elite, mano. Olha só. Mais uma prancha pra minha coleção, mano. Eita. Mais também uma pedra também. Uma pedra da evolução. Ó a mochilinha, mano. Eita. Bem da hora. Outra mochilinha. Ó o conjunto canivete arsênico. Então vou abrir agora. Esse aqui eu vou abrir. Ó. Ganhei. Eu ganhei um bichinho aqui. Ganhei um cabelinho. E também um gatinho, mano. Olha só, tropa. Tô com 284 emblemas, mano. Eu tenho mais emblemas pra coletar, mano. Bora aqui, ó. Coletar nossos emblemas. Aqui. Coletar. Ó. Dá pra coletar tudo, ó. Coletar tudo. Coletar tudo. Coletar tudo. Eu praticamente, mano, já zerei, mano. Já zerei. As missões do passe, mano. Já zerei tudo praticamente, mano. Ó. Tudo zerado. Opa. Essa aqui eu não coletei. Fogueirinha. Olha só. Eu consigo coletar mais quantas caixinhas. Quantas caixinhas. Quatro caixas coletei, mas tá lá no cofre, hein. E o meu passe ficou todos amarelinho, mano. Eita. Olha só. Eita, minha tropa. É o sonho de todos jogadores, mano, de Free Fire. Deixar assim, né, mano? O passe amarelinho, né, mano? Então curta, comenta, compartilha o vídeo. Deixa o like, mano. Vim mostrar pra vocês o modo de pegar o maior porcentagem de desconto no evento de desconto gemado. Rapaziada, eu sou curioso. Vou ficando por aqui. Tchau, tchau.